Olá, estamos começando agora mais um programa Pensamento Crítico, uma produção do Instituto de Estudos Latino-Americanos aqui da Universidade Federal de Santa Catarina. E no programa de hoje vamos tratar do tema violência e capitalismo. Temos como convidados a professora Catarina Guevê, da FURB, a nossa Universidade aqui de Blumenau, e o professor Nildo Ricks, que é presidente aqui do nosso Instituto de Estudos Latino-Americanos. Eu começaria conversando com você sobre a questão da violência, lembrando aí Marx, né, que fala que a violência é a parteira da história. E nós estamos vendo hoje aqui no Brasil uma gritaria geral contra esse processo de violência. Existem vários tipos de violência? Existe só uma violência? O que vocês têm a me dizer sobre isso? Professor Nildo. Bem, ainda que possa parecer doutrinário, a violência sempre é uma violência de classe. Como as pessoas abandonaram o marco teórico da crítica e do marxismo, elas clamam contra a violência, como se pudesse existir. No capitalismo, num sistema como o nosso, um país sem violência. Violência é constitutiva do sistema. E ela tem sempre uma orientação de classe. De tal maneira que a violência da polícia, a violência do sistema carcerário, a violência do latifundiário, a violência dos banqueiros através da taxa de juros, a violência dos governos, ela é uma violência orientada por um interesse de classe. O clamor de um certo liberalismo de esquerda contra a violência abstrato, na verdade, oculta esse benefício que a violência dá para quem a utiliza. E identificar isso é fundamental. Também existe uma violência que é uma violência revolucionária. Uma violência que se manifestou historicamente também, na Comuna de Paris, por exemplo, no caso da França. Mas também na Revolução Haitiana, em 1804. A violência da guerrilha na Revolução Cubana. A violência da resistência das Farcs na Colômbia. A violência que corre solta na Venezuela, pelas ruas, com mortes de ambos os lados. A violência que existe na Turquia. A violência quase oculta dos massacres na África e na Ásia. A violência mais legitimada de todas, que é a violência do terrorismo de Estado dos Estados Unidos. Que pratica um terrorismo em larga escala, muitas vezes mais perigosa do que os talibãs, muitas vezes mais perigosa do que o ISIS, que são os inimigos mortais dos Estados Unidos, como doutrina de Estado. Então o problema é identificar que a violência opera sempre numa racionalidade de classe. Essa eu acho que é a primeira dificuldade que as pessoas em geral possuem, Catarina, sobre o tema da violência. É claro que ninguém em sã consciência pode estar a favor de qualquer violência. Mas esse é um mundo irreal. As pessoas terão que entender que contra uma força, por exemplo, contra os interesses populares, só a força dos interesses populares para se contrapor. As revoluções ocorrem porque o grau de violência das classes dominantes em relação às classes populares e suas demandas históricas são enormes. O abismo social que joga milhões na miséria, no desemprego, na desesperança, na opressão, na exploração, gera a violência dos oprimidos. A grande questão é que a violência dos oprimidos é uma violência que se manifesta nos momentos mais intensos ou de ruptura das revoluções. E há uma violência permanente. A violência, por exemplo, do Estado burguês, com seus tribunais orientados por um instinto de classe, com seu parlamento orientado por um instinto de classe, com sua imprensa dominantemente orientada por seu instinto de classe. Observem, se nós colocarmos na vala comum da violência, tanto a violência do inaceitável sistema carcerário brasileiro contra os pobres e contra os negros, majoritariamente, a violência da justiça, porque 45, 50, talvez 52% deles estão nas prisões sem o devido processo legal, sem uma defensoria pública capaz de cumprir as funções da promessa burguesa de justiça. Tem essa violência até a violência da produção do consenso orientado pela grande mídia, que mente sistematicamente, que ilumina um fato para, na exata medida, ocultar outro, que também é um mecanismo de violência. E é claro que essa violência não é aquela violência que se executa num bairro pobre do Rio de Janeiro, de Recife, de Belém do Pará, nas regiões pobres de Minas Gerais, na polícia contra o protesto dos servidores públicos em luta por salários. Essa violência é mais sistemática, mais escancarada, mais claramente identificada. A questão, eu diria, Elaine, que nós estamos numa quadra da realidade nacional, é que as classes populares precisam saber se defender dessa violência, para além de sua denúncia formal. Catarina? Eu penso que nós temos que avaliar os operativos dessa violência na condição dos sujeitos, das pessoas do dia a dia. Como essa violência, que o Nildo faz muito bem uma análise mais macro, ela se operacionaliza no dia a dia, no sentido de uma banalização e de um reconhecimento que não é violenta a ação da polícia contra o trabalhador, ela é uma defesa de interesses maiores, e essa ideia é comprada com uma facilidade que torna as pessoas distantes da possibilidade de agir sobre essa violência que cai sobre a condição dela existir naquele momento. Então, quando nós pensamos, e a partir da psicologia social, que é minha área de trabalho, a dimensão dessa violência, que é silenciada como possível de ser aceita, porque é assim, a polícia existe para isso, a estrutura da regulação do comportamento que as escolas têm, que é extremamente violenta contra as crianças pobres, contra as crianças das periferias, em que elas têm um processo de aprendizado que é comprometido pela trajetória de classe dela, essa violência não é uma violência violenta, mas quando os pais se reúnem para defender, por exemplo, a manutenção de uma escola, ah, gente, mas tem que ser sem violência, tá? Digo isso porque em Blumenau a prefeitura fechou uma escola agora que fica numa comunidade de periferia na rua Pedro Kraus, essa escola foi atingida pelo deslizamento do desastre de 2008 e houve a promessa de reconstrução da escola. A escola não foi reconstruída, as crianças foram remanejadas para um espaço do Estado, da Secretaria Estadual de Educação, e agora a Secretaria precisa de um espaço para botar um colégio militar. O que a prefeitura decide? Que as 200 crianças que estão naquela escola serão remanejadas para outras escolas do município e vai ser colocada ali a escola da Polícia Militar para 60 crianças e adolescentes. Os pais começaram a se organizar e já houve, por sobre a ação desses pais, o argumento, olha, vocês têm que fazer as coisas com calma, não pode ser violento. Como se a violência do Estado, da condição do gestor público da educação, não fosse absolutamente mais rigorosa sobre a vida daquelas crianças. Então, esse termo, e eu acho que é bem importante isso que o Nildo está falando, porque nós precisamos de uma referência de análise desses processos. E eu vejo com muito risco, Nildo, não sei como é que tu vê isso, como a universidade tem perdido a oportunidade de dar boas referências sobre como tu lida com esses fenômenos, porque a gente tem tido investimento, pelo menos nas ciências humanas, num esforço metafísico para entender a violência, uma coisa da subjetividade, quando ela é muito objetiva, concreta, material e absurda. Mas é essa dificuldade, eu vejo o quanto também nós, da universidade, somos responsáveis por referências equivocadas. Nós não, mas quantos colegas, infelizmente, são referenciados equivocadamente e continuam produzindo pessoas que não têm uma leitura que, de fato, mude o rumo, não da prosa, mas do jeito que a gente pensa que a prosa tem que ser exercida. Então eu penso que essa é uma dificuldade grande quando a gente pensa a violência, que não é a agressão física, apesar de na agressão física ela ter uma síntese considerável, mas é na agressão a capacidade de reconhecer que eu estou sendo agredida. Então é essa capacidade de eu entender que isso é uma agressão e não é eu, mas é eu e outros milhões de eus, os eus que estão periféricos nesse mundo onde o processo do capital só tem para mim um lugar de sobra. E se eu sou sobrante eu ainda tenho um lugar, fora os que estão fora da sobra. Então essa violência precisa ser pronunciada não só como uma denúncia, mas ela precisa ser pronunciada como algo que nós temos que enfrentar e desenvolver mecanismos que efetivamente nos permitam enfrentar. Eu particularmente tenho pensado que um dos grandes mecanismos passa sim pelo processo da educação, uma educação com referências fortes dentro do pensamento marxista e aí vem todo esse combate da escola sem partida e se você fala de um pensamento marxista você é ideológico como se o outro lado não tivesse uma posição igualmente ideológica. Então eu vejo que essa violência que vem disfarçada de ordem ela é extremamente prejudicial para a vida da sociedade como um todo. Mas me preocupa o caminho que a educação tem permitido esse nível de alienação sobre o ato de brutalidade que a violência do sistema tem sobre a existência. E outro dia até observando alguns fatos que acontecem no Rio de Janeiro com as guerras de gangue e tal eu ficava pensando por que esse tipo de guerra de gangue que acontece nas grandes cidades do Brasil dos Estados Unidos da França não acontece por exemplo em Cuba? Para a gente pensar um pouco em uma outra maneira de organizar a vida. E outros tipos de violência a gente está passando agora pelo mês da consciência negra onde a gente sabe que aqui no Brasil 70% dos homicídios são jovens negros de 17 a 24 anos de 17 a 24 anos ou seja é o aniquilamento de toda uma etnia então vamos agora nos próximos blocos conversar um pouco também sobre essas particularidades da questão da violência já que a gente abriu aí falando de uma maneira mais geral. Então a gente volta daqui a pouquinho no próximo bloco tá bom? Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico hoje com o tema violência e capitalismo e falávamos aí no bloco anterior sobre por que que esse tipo de violência pontual como a gente vive aqui no nosso país de crimes de assassinatos de extermínio de jovens negros de briga de gangues nas capitais por que que isso não acontece em Cuba? Que seria um outro modelo de organizar a vida? Seria o melhor modelo? Acho que a gente poderia pensar um pouco sobre isso, né? Podemos começar contigo Catarina? É, o que eu imagino que aconteça e infelizmente nunca pude estar de presença em Cuba mas eu imagino pelo modelo teórico que o professor Nildo fala muito bem essa questão de que modelo teórico nós usamos para entender essa realidade é que você tendo uma capacidade de acesso a todos os serviços e eu penso sempre na perspectiva da vida cotidiana assim ó você tem acesso a serviços de saúde educação cultura desenvolvimento das relações de vizinhança que acontecem numa escala de convivência o outro ele não está estruturado para ser o seu inimigo o outro é um parceiro de jornada que pensa diferente que vai disputar coisas com você mas não é uma disputa em que ele precisa ser eliminado e esse jogo da presença que sendo distinta da tua te oferece tensão para a vida tensão no sentido de manter a relação acontecendo em termos psicológicos ele é muito positivo porque a presença desse outro me eleva no sentido de eu poder saber negociar minha diferença eu tenho impressão que pelo que eu entendo do que acontece em Cuba a perspectiva do diálogo a perspectiva do como estamos nisso para onde vamos com isso essa questão do debate da ideia ela é constituinte do jeito da vida acontecê-la dentro o que acontece no nosso dentro aqui é que estamos todos esvaziados dessa conectividade existencial assim somos o que podemos consumir e nesse limite do consumo eu vou e tiro do outro se eu não tenho para mim e vou ser punido pelo Estado que é como o Nildo diz tem uma intenção de classe muito bem constituída e isso faz sobrar um volume de pessoas que de fato precisariam de estratégias outras que não as estratégias da autoajuda é bom que se diga isso não se tem aqui um tutorial agora vamos ver como resolvemos a vida não é isso mas talvez o que nós precisemos ter diante de nós com mais consistência é a ideia de como é que vivendo uma vida como essa eu perco a capacidade de perceber que o outro estando comigo se torna necessário porque do jeito que nós estamos hoje e quando a gente fala da violência me assusta muito que se fale da violência só nesse eixo Rio São Paulo esses grandes centros eu penso nessas violências do cotidiano hoje cheguei aqui nessa universidade que é a fila do restaurante universitário eu fiquei impressionada isso é uma violência contra o tempo contra a saúde contra a integridade da pessoa e aí eu fiquei pensando uma fila desse tamanho me conta que tem restaurante de menos pra gente de mais e como é que você tem tanta gente e não tem um recurso aplicado numa condição e são pessoas numa situação que eu digo especial dentro do processo de produção da vida que estão se preparando pra um ciclo de fazer a vida existir que não me parece eu fico pensando no dia de chuva o que acontece com essas pessoas isso é violento isso é violento é claro é uma violência que você tem mais espaço de negociar como espaço inclusive diferente da violência de quem está absolutamente impedido de acessar a comida que seja mas eu imagino que você resolver essa ordem de coisas operativas do dia a dia é importante pra que a gente possa estabelecer de novo a noção que a presença do outro diferente de mim ela é absolutamente necessária pra que eu possa ser pra que eu possa existir se eu aniquilo o outro e o reduzo àquilo que eu sou eu estou na solidão é o mito o camaradinha chega lá na beira do lago se olha e como eu sou lindo e ele é tão lindo que ele mergulha nele mesmo e o que acontece ele morre ele se afoga em si próprio a gente brinca com isso mas essa ideia da violência a gente precisa recuperar que os atos cotidianos banalizam essa macro violência eu tenho que entender essa violência como um modelo teórico mas eu preciso descobrir modos de agir na vida em que o dia a dia não me aniquile porque se nós que temos ou buscamos ter uma perspectiva mais crítica perdermos eu não digo uma esperança passiva mas perdemos essa esperança essa mobilidade pra nos essa mobilidade que permita que a gente chegue em algum lugar que não esse lugar que nós estamos e não me parece esse um bom lugar se nós perdemos a noção que esse movimento é válido apesar de todo o cansaço que ele produz nós colocamos no limite da possibilidade a nossa vida e a vida de todos aqueles que podem ser alcançados por uma ação intencionada crítica e propositiva eu acho que o grande lance é ser propositivo por sobre a crítica e esse grande lance de ser propositivo seria a revolução? bem, vamos analisar no caso concreto da América Latina ano passado no Brasil e tem sido crescente ano atrás ano 60 mil mortes violentas é um índice extraordinário mais que na guerra da ciência muito mais então veja que é uma situação realmente catastrófica você mencionava Cuba esse índice marginal em Cuba quase não existe mas vamos pensar outro tipo de violência a violência das mulheres que morrem abortando de maneira ilegal em clínicas clandestinas ou submetido a expolição capitalista de médicos que operam a margem da lei mas enriquecem com isso e a violência do juízo moral que a sociedade respeitável faz contra as mulheres que abortam aos milhares todos os anos no Brasil e vamos pensar que isso em Cuba foi resolvido já no segundo ano da revolução cubana mas vamos pensar a violência das escolas a crônica das grandes cidades Catarina em que as escolas são cotidianamente interrompidas pelo sistema de balas perdidas em que uma semana inteira as crianças ficam sem aulas e outras são traumatizadas porque uma colega ou um coleguinha foi assassinado ou que um pai estava deixando numa escola de periferia e foi não só assaltado como foi assassinado ou foi assassinado tanto pelo crime ou como pela polícia essa violência generalizada da sociedade é algo inexistente numa sociedade como Cuba que tem um grau de escolaridade de 16 anos mínimo por pessoa então veja que enquanto aqui nós ficamos afirmando que o ir e vir a liberdade de ir e vir é um dogma da sociedade que supostamente não existe em Cuba aqui está completamente estancada pelo atravessado pela violência cotidiana da polícia do estado da escola do marginal da falta de dinheiro da falta de perspectiva do desespero então se afirma um dogma que essa sociedade é melhor que aquela mas quando vamos observar os direitos humanos fundamentais observamos que naquela sociedade fruto da revolução cubana de 59 um conjunto de conquistas sociais estão estabelecidos há muito tempo e que aqui no Brasil não há o menor vestígio de que isso possa acontecer e ao contrário as pessoas incorporaram isso como um dado da realidade imutável incapaz uma utopia absurda irrealizável não no sentido de uma utopia concreta mas irrealizável e até demagógica se algum político propor uma sociedade sem violência e portanto teríamos que atacar no cerne a origem da violência nós sabemos os liberais de direita não gostam e os liberais de esquerda também duvidam que a origem da violência é a desigualdade pelo menos nos termos em que ela se apresenta na sociedade capitalista é claro que numa sociedade muito mais igualitária pensemos por exemplo como os países nórdicos é claro que existe violência mas é claro que esses críticos que dizem que não é um problema da desigualdade sabem que o percentual de violência na Dinamarca ou na Holanda ou na Finlândia para usar três países é infinitamente superior a qualquer país da periferia capitalista e é claro que mesmo numa sociedade opulenta como os Estados Unidos mas com alto grau de concentração da riqueza a desigualdade está marcada lá dentro dos Estados Unidos por exemplo a violência do racismo dentro dos Estados Unidos ou no Brasil não tem a menor comparação com o enfrentamento do racismo na sociedade cubana ainda que existam gente no movimento negro que fica indicando com um dedo arrogante cheio de desconhecimento a realidade do negro na sociedade cubana e que não conhece a realidade peruana e que não conhece a discriminação na Guatemala no Peru e na Bolívia para o indígena e que ignora a violência aqui contra os negros no Brasil essa é uma violência também cotidiana Catarina que come solta e que estrutura o sistema e que tu não vê em Cuba então é claro que nesse sentido eu te responderia afirmativamente a revolução abre as portas de soluções que nós estamos incapacitados de tê-las dentro do sistema capitalista incapaz nos países centrais e menos ainda nos países periféricos agora é claro se esses pós-moderninhos alegrinhos que nós encontramos dentro da universidade que tem sido um pântano da ignorância porque eu me espanto você tocou o tema da papel da educação nisso é que o ensino universitário Catarina ele tem uma capacidade de banalização de temas que eu não encontro no sindicato que eu não encontro numa situação de bairro que eu não encontro nos partidos políticos que não tem uma grande vitalidade em suas vidas interiores mas eu observo espantado como a universidade se afastou dos temas da realidade como ela não tematiza a realidade e na medida em que ela não tematiza a realidade ela se encanta com a pauta do pós-modernismo com as quinquilharias intelectuais e a irresponsabilidade dos programas de seus orientadores dos professores dos conteúdos programáticos que estão cada vez mais afastados da vida real incapazes portanto de entender não só a violência como qualquer outro fenômeno cultural político econômico social histórico é espantosa a situação da universidade nesse sentido ela não faz isso ela se afasta disso como o diabo se afasta da cruz é e no próximo bloco então vamos falar um pouco sobre essa violência que tem se expressado principalmente no Brasil hoje que é justamente uma violência intraclasse ou seja onde os empobrecidos se agridem a si mesmos dentro de uma incitação ao ódio como por exemplo os homossexuais as mulheres que pregam a libertação aos terreiros de umbanda isso está tomando uma capilaridade então queria que vocês falassem sobre isso no próximo bloco já voltamos juana a surdo e bermudas foi uma importante revolucionária latino-americana lutando pela libertação do alto peru atual região da bolívia e norte da argentina educada para ser freira foi expulsa do convento aos 17 anos por seu comportamento rebelde se casou aos 25 anos com Manuel Ascenso Padilha em 1805 com ele se juntou aos rebeldes durante a revolução libertadora em Chukisaca entre 1813 e 1817 se integrou a um grupo guerrilheiro na luta contra a Espanha em 1825 se encontra com Simón Bolívar que lhe confere patente de general possuía origem indígena sendo chamada pelos índios de Pachamama hoje é reconhecida como a verdadeira libertadora da região voltamos com o nosso programa Pensamento Crítico uma produção aqui do Instituto de Estudos Latino-americanos e hoje com o tema violência e capitalismo com a presença da professora Catarina Gewehr da FURB e do professor Nildorix e falávamos então sobre essa violência que vem sendo acontecendo de maneira muito forte no Brasil que é essa violência intraclasse mesmo já falamos sobre a violência do Estado sobre a classe trabalhadora os oprimidos etc mas hoje nós estamos vendo dentro da classe trabalhadora dos oprimidos essa agressão contra os homossexuais contra os terreiros de Umbanda queria que vocês falassem um pouco sobre isso quer dizer na verdade é um fomento dessa violência que é uma tentativa talvez de dividir ainda mais essa classe já tão fragmentada bom pegamos o caso então das religiões afro-brasileiras sempre foram combatidas desde sempre combatidas as religiões afro-brasileiras sempre foram objeto de escargo de ridicularização e de repressão e de repressão aberta para dar um exemplo já as religiões de caráter pentecostais que agora emergiram elas tem uma carta de cidadania elas tem televisão elas geram uma teologia da prosperidade e portanto são uma força acessória do capitalismo e portanto não são só toleradas bem-vindas como promovidas eu acho um escândalo absolutamente inaceitável que igrejas tenham acesso ao canal de televisão sou a favor de absoluta liberdade religiosa não nos meios de comunicação se uma república minimamente decente isso é uma tarefa da revolução brasileira impedir claramente nós estamos no espaço de uma república laica em que não devemos nos dividir porque um é devoto de uma religião afro outro é católico outro é protestante outro que seja evangélico de qualquer natureza e por isso o acesso ao meio de comunicação que é um acesso de meio de riqueza e de tráfico com a fé do povo evangélico eu denuncio esses pastores e porque que denuncio não como uma forma de repressão às religiões não de acabar com esse inguste porque quando teve a marcha evangélica em São Paulo a pesquisa mostrou de uma professora da UFRJ 90% dos evangélicos contra a reforma da previdência e os pastores evangélicos deputados essa gente que anda por aí traficando diretamente com a fé e sofrimento do povo evangélico votando pela supressão da previdência e o mesmo em relação à reforma trabalhista 80% da marcha evangélica em São Paulo em defesa da CLT e os pastores lá já em outro reino não no reino não nesse vale de lágrimas em que seu rebanho navega gemendo passando dores e sendo explorado por essa gente que é bom vivando andar de cima votando contra e a mesma coisa as medidas concretas que oprimem o nosso povo então eu defendo a mais absoluta liberdade religiosa por exemplo como a mais absoluta liberdade sexual que cada um exerça da maneira que bem entenda e que cabe ao Estado a proteção quer dizer impedir qualquer forma de opressão e de exploração de culto religioso de orientação sexual do que vocês entenderem isso não é uma esfera que o Estado tenha que entrar agora é claro a não ser regular o exercício pleno da sua liberdade agora é claro que o Estado fomenta também através de mecanismos da sociedade civil aquilo que você mencionava a ideia de que o Brasil tem que se armar o que é senão uma ideia de que o povo a população que compra uma arma estará mais protegida e que a ideia de que o Estado não faz justiça tal como eu quero então eu faço justiça com as minhas próprias mãos e aí se instrumentaliza uma violência que é essa que você chama intraclasse sem falar no fato que no Brasil por exemplo quem morre os policiais pretos e pobres na sua maioria são assassinados por supostos criminosos ou criminosos pretos e pobres invariavelmente essa eles chamam a ideologia do menino diz que nós estamos numa guerra mas nós não estamos numa guerra eu estive essa semana com o meu querido Orlando Zacconi esse delegado que participa da criminologia crítica e que me iluminou com um conjunto de ideias que já estavam no seu livro que eu havia com muito cuidado feito a leitura ele disse nós não vivemos uma guerra aqui nós vivemos um Estado que reprime o seu povo e que utiliza de todos os meios para dividi-lo como você bem menciona por exemplo alimentando a ilusão através de um deputado cretino qualquer que não deixará nenhuma marca na história de que qualquer brasileiro pode portar armas que é importar uma solução dos Estados Unidos cujo fracasso é evidente lá então veja que essa guerra entre a classe faz parte da ideologia e a ideologia dominante não respeita fronteiras não é interessante né Catarina observar que por exemplo quando tem a marcha das vadias que passa em frente aos templos da Universal a polícia está lá para proteger os templos enquanto que não acontece a mesma coisa na proteção dos terreiros de um bando por exemplo que são destruídos os santos são quebrados as pessoas são agredidas então isso aí eu penso que essa marcação da violência entre a classe ela produz justamente o sucesso dessa configuração ideológica em que enquanto nós nos matamos entre nós quem produz a situação do ódio que nós conseguimos nutrir um contra o outro está recordado confortável essa ideia ela é terrível porque tu citando essa questão da violência contra os terreiros uma daquelas cenas do Rio de Janeiro mostrava exatamente isso uma pessoa que você percebia pela fala tão pobre quanto e em nome de Jesus quebra isso aí senão eu te mato então é um contrassenso tão intenso mas quem produz isso está num nível de proteção porque enquanto essas consciências se degladiarem aqui a sua condição lá está permanentemente segura então o que acontece e eu tenho percebido isso no nosso trabalho na psicologia mesmo na clínica quando a gente atende na atenção básica em saúde dentro do SUS tu percebe que o nível de desagregação psíquica que as pessoas estão é absolutamente conectivo ao lugar de classe que ela ocupa então todo o nível de depressão todas as condições de ansiedade que as pessoas manifestam é diretamente vinculada por exemplo e tu faz essa história a história de trabalho da vida do grupo familiar daquela pessoa que chega no consultório lá do SUS eu não estou falando de um consultório privado mas inclusive para qualquer tipo de ação da psicologia a leitura é a mesma tu vens de uma condição objetivamente negada e porque ela está negada você passa a se negar na existência você não se enxerga literalmente essa é a fonte do sofrimento manifestado em cada pessoa se nós temos a noção que esse trânsito essa origem de classe essa existência de classe precisa ser desvelada pela escola precisa ser desvelada no sistema de saúde nós vamos entender porque que agora a escola sem partido que é tão defendida por esses setores mais conservadores da sociedade ela é um risco para a nossa unidade como país inclusive é uma compreensão pessoal que eu faço mas assim ó você não poder instruir o pensamento da capacidade de olhar localizar entender como as relações dos fatos acontecem se você não instruir isso a coisa dada vai ser a tragédia da nossa capacidade de responder como coletividade nacional isso é o fim desse país é o fim desse país porque eu penso que é o fim de qualquer país que não se percebe que não se enxerga o modelo que eu digo é o fim desse país é o mesmo modelo assim quando uma pessoa singular não se entende dentro da própria história a mesma condição que leva ela a não se entender dentro da própria história é a condição que pode fazer um país se destruir ou pode fazer um país se elevar como é o caso de Cuba quando você tem em Cuba toda a possibilidade de pensar o que te acontece inclusive o nível de transgressão ou o nível de comprometimento psíquico que você tem por exemplo dentro da sociedade cubana hoje se você olhar na afetação mental os casos são bem mais tratáveis vou dizer assim do que se você pegar a nossa realidade local aqui do sul do país pelo menos mas eu penso que talvez uma das coisas que a gente deveria ainda colocar em atenção sobre a questão da violência é como persevera esse ato violento intraclasse e da gente conseguir pensar um sistema eu penso a partir da juventude quando você tem a juventude fazendo os movimentos de orientação de gênero quando você tem a juventude fazendo os movimentos por cultura por educação os jovens estão se movendo e é bem interessante que eles não tenham acesso a uma consciência que de fato seja crítica e aí vem essa hipertrofia da pós-modernidade em que você não consegue entender que o seu fazer podia mudar de maneira decisiva a história e você passa a ser só mais um operador então eu penso que as religiões de matriz africana inclusive para fechar essa parte elas mostram uma coisa quando a tua relação no teu terreiro no teu sagrado é uma relação de comunidade quando tu estás presente com o teu outro quando você faz um sacrifício de animal que com todo respeito aos vegetarianos e veganos não é sacrifício no sentido daquele sacrifício que o capitalismo nos impõe quando a gente tem que ir no mercado comprar alguma coisa mas aquele frango que é morto no ritual ele tem um lugar sagrado para alimentar aquela comunidade e você tem noção de todo o processo que acontece para você ter o alimento no seu prato você necessariamente tem pessoas que são mais autorreferidas e ali você vai ter mais dificuldade de fazer o que por exemplo as igrejas neopentecostais tem feito que é feito é pegar você e tratar o seu cérebro como se fosse uma massinha de algodão onde você pinga uma cor e ele vai ser exatamente aquela cor então as religiões de matriz africana trazem no campo do sagrado dimensão comunitária e na dimensão comunitária a possibilidade de reorganização das relações com a vida claro isso é um modelo teórico no dia a dia você vai ter diferenças mas a base é essa mãe Estela na Bahia já mostrou isso não tem filho dessa casa que não passe por uma formação universitária que não passe por uma formação crítica e que não leve o saber ser do terreiro para sua própria vida então você tem a partir da religião a capacidade de produzir sim crítica da condição do seu existir então que a religião servindo a isso ela vai poder produzir potência de vida que é o que em princípio há um a um projeto de vida é o que deveria ser para qualquer ser humano assim que todos tenhamos potência de vida e não só alguns é e sempre bom lembrar como já lembrou aqui a Cris Sabino quando discutiu com a gente a questão do racismo né que é obviamente são os terreiros que são os mais massacrados hoje não por acaso né em função justamente de que a maioria obviamente é o povo negro que frequenta esses lugares bom a gente volta daqui a pouquinho com mais um bloco tá bom voltamos com o nosso programa pensamento crítico uma produção aqui do instituto de estudos latino-americanos e como a gente faz sempre no último bloco uma dica de leitura estamos falando aqui da nossa situação de capitalismo compreender que o Brasil e a América Latina na sua totalidade tirando Cuba né vivemos aí essa experiência da dependência e aí nós temos esse livro aqui para indicar para vocês dependência e marxismo contribuições ao debate crítico latino-americano que foi organizado pelo professor Rafael Lana Seabra e que tem textos de vários pensadores e pesquisadores inclusive um do professor Nildo é um livro bem legal para a gente pensar aí a dependência latino-americana e as possibilidades que podem surgir a partir das lutas e dos movimentos sociais e nesse último bloco então já que falamos de violência e capitalismo vamos apontar agora alguns elementos né que podem fazer com que como é que os debaixo né possam vir também com sua luta nessa contra violência né se isso é possível se está acontecendo no Brasil ou se o que a gente está vendo mesmo me parece que as pessoas estão muito prisioneiras dessas notícias ruins né todo dia tem uma história é um terreiro que foi agredido é um homossexual que foi assassinado uma mulher que foi assassinada então parece que nós estamos indo um operário um camponês um indígena né as notícias são sempre terríveis né mas também existe uma movimentação contra isso né eu queria que vocês falassem sobre isso nesse último bloco Catarina a produção do medo ela tem um papel muito efetivo né e as notícias ruins elas alimentam esse medo que faz qualquer um de nós duvidar do sentido da existência inclusive então essa produção do medo eu imagino que ela precisa ser enfrentada e por que eu digo que imagino porque nós tivemos um ciclo forte de reorganização dos movimentos populares dentro do Brasil mas que infelizmente veio num retrocesso a partir do governo Lula e eu imagino que nós tenhamos dificuldades de recompor as tramas do movimento social acho que o grande desafio agora é a recomposição do movimento social é a recomposição de organizarmos coletivamente o processo da mudança então não é mais que agora a gente pode enfrentar esse tipo de situação com ideias brilhantes ou com tutoriais do Youtube na verdade não existe uma fórmula e existe um caminho eu tenho impressão né Nilde Elaine que o caminho é o caminho da retomada da experiência coletiva e comunitária que o nosso modelo não seja um modelo tão tão gigantesco que nós não consigamos saber onde ele começa e onde ele termina que nós precisamos retomar a dimensão do comunitarismo nós temos um movimento inclusive dentro da psicologia social latino-americana que vai falar do comunitarismo o comunitarismo ele é desafiador inclusive para os processos de produção me lembro aqui o professor Klaus Gerner da UFPR sempre insistindo ah esse modelo da economia familiar não é possível e aí ele fazendo esse debate mas ainda a noção de que somos muitos e precisamos descobrir formas de fazer que esses muitos que nós somos sejam formas possíveis sem destituir completamente o meio ambiente da sua condição de sustentar a nossa vida sem destituir as minhas relações com os meus contemporâneos para construir por exemplo a possibilidade das hortas comunitárias para construir a possibilidade de que a vida é possível na presença do outro o outro me inaugura se a gente quiser até brincar de fazer literatura com isso é a presença do outro que me traz como um existente possível então dentro da psicologia social da América Latina o comunitarismo tem sido um caminho que nós entendemos como o caminho pelo qual nós diminuímos a escala sem parar o processo nós não fazemos a escala no sentido de pensar que a vida só é possível produzida nas grandes plantas a vida tem que ser possível para além disso não que nós vamos desprezar toda a tecnologia toda a ciência todo o agregado de conhecimento que no bojo do capitalismo os trabalhadores fizeram existir mas que nós precisamos retomar uma cultura da presença uma cultura da convivência uma cultura de bons encontros para fazer a vida existir e é contra esses bons encontros que o movimento eu percebo que vem aniquilando a violência que você falava no bloco anterior intraclasses é que os encontros não podem mais ser bons encontros isso aqui é um bom encontro quando a gente pode conversar quando nós podemos compartilhar expressões do nosso pensamento isso é um bom encontro um bom encontro pode ser a preparação de uma grande comoção social que eu tenho a impressão hoje que é o que poderia começar a mostrar um caminho novo para o nosso país nós não podemos mais suportar que as pessoas sejam aniquiladas que o nosso modo de expressar a vida seja aniquilado para que meia dúzia para que um para que cem milhões não sei quantos mas que uma relação de desigualdade seja mantida a partir disso então superar a desigualdade dentro de um modelo comunitário me parece ainda é uma solução possível é a melhor eu não sei se é a melhor mas é uma solução que já mostrou em alguns lugares do continente que isso é muito possível o movimento das mulheres agricultoras pela preservação das sementes ali você tem um movimento comunitário muito forte que a Monsanto não vai pôr a mão apesar de se esforçar todos os dias para isso então a preservação dos saberes ancestrais a preservação das culturas ancestrais dos manejos ancestrais da própria terra é garantia da gente saber que se o caminho ainda não está feito a gente não perdeu a força para poder botar o pé lá e dar o passo nosso passo tem que acontecer pela via da presença e de uma presença que articula criatividade e proposições eu acho que as formas comunitárias e as formas comunitárias originárias elas permitem um espaço de convivência do outro como define a Catarina mas e aí talvez a observação do nosso querido Klaus Guermann ela é incompatível dentro do sistema capitalista então as formas comunitárias terão que ser resgatadas por um projeto socialista há quem se iluda você sabe Catarina que refugiar-se numa colônia dentro de uma cidade um grupo comunitário que fica fazendo pão natural e tentando sair do círculo do dinheiro poderia criar uma forma de vida comunitária não é dessa expressão comunitária é o senso do fazer junto mas não nessa expressão exatamente tu está supondo uma práxis coletiva mas eu quero dizer que essas formas comunitárias todas elas são vida comunitária mas a vida comunitária supõe uma economia e um estado que não opera na lógica capitalista então a vida comunitária para ser preservada aquela que existe ou para ser criada como utopia concreta de relação numa sociedade humana ela precisa ter uma economia distinta da sistema capitalista que implique expropriar o outro do seu trabalho e menos ainda de um estado que tem uma orientação capitalista que recolhe esse plus social e destina para as classes dominantes então é necessário um combate violento pela supressão dessa sociedade burguesa agora há também aspectos de resistência à violência muito grande o que ocorre no Brasil como nos demais países latino-americanos é que quando por exemplo Inácio Martim Baru em El Salvador criou a partir dele uma psicologia do medo que era contra o terrorismo de estado que operava em El Salvador com apoio dos Estados Unidos no terreno da psicologia social ele foi barbaramente assassinado com outras sete jesuítas pelo exército El Salvador com apoio óbvio meticulosamente pensado das forças dos Estados Unidos no Brasil nós temos que entender algo fundamental é isso que eu queria mencionar aqui quando os de baixo as classes subalternas os indígenas a comunidade LGBT as mulheres os operários os camponeses se revoltam contra a violência sistemática eles são rapidamente demonizados aqui e tenta-se deslegitimar o conflito então há algo um abobamento na sociedade brasileira qual é o abobamento eu diria alienação é que muita gente fica clamando pela tolerância em abstrato sem entender que a sociedade burguesa a sociedade capitalista opera numa linha de uma tolerância repressiva que é a própria do capital do estado burguês e ela clama por tolerância então um burguês pode claramente quando a sua fábrica é ocupada porque ele não paga salários ou quando os trabalhadores fazem greve fazem um piquete na frente de um portão de fábrica e a polícia vem e eles estão dizendo olha estão tirando o direito dos trabalhadores que querem furar a greve de ir e vir e ele não está respeitando que ele como esse ano 60% das greves estão sendo realizadas porque os capitalistas não pagam o salário no dia devido igual os trabalhadores públicos também no Rio Minas Gerais também não tem direito de ir e vir e não só que não tem direito de ir e não tem direito de fazer um mega protesto e não tem direito de ocupar a Assembleia Legislativa nesses estados que também são pequenos covil de ladrões cúmplices dessa ordem inaceitável da mídia que cobre todo dia o conflito de maneira preconceituosa jogando a população contra os trabalhadores e a ira essa ira santa essa razão iracunda dos trabalhadores ela é imediatamente condenada como um ato de violência então nós temos que entender que numa sociedade atravessada pela desigualdade de classe pela violência como é a nossa nós temos que dar legitimidade ao conflito não é um clamor pela tolerância ou aquilo que eu chamo em muitos movimentos ele é um mimimi ah estão nos batendo ah estão nos prendendo ah estão nos reprimindo que vai resolver a parada aqui nós chegamos num momento da vida política nacional que aquele que é oprimido explorado que é o objeto da violência policial estatal das forças de segurança das forças capitalistas tem que se levantar em bom som em alto e bom som e dizer que o seu ato de protesto e a sua contra violência é absolutamente legítima pra tornar essa sociedade democrática porque ela não é nada democrática ela é formalmente democrática nós estamos vendo o sistema carcerário eu já disse nós estamos vendo a repressão cotidiana e portanto tem uma legitimidade o que eu estou reivindicando aqui é a legitimidade das classes subalternas em atuar contra o Estado contra os capitalistas contra a polícia contra o exército quando é necessário na defesa da terra dos seus direitos elementares do salário da sua dignidade quando ele se levanta em protesto em ação e algumas dessas ações são bem violentas ela é uma ação dirigida não contra os oprimidos dirigida contra o Estado e dirigida contra os capitalistas essa violência ela é legitimadora sem essa violência nós continuaremos dominados por uma sociedade profundamente desigual e que o monopólio da violência é do Estado e exercido contra as classes subalternas impiedosamente é e essa luta contra essa sociedade da exploração ela tem que ser mesmo internacional só pra lembrar aí o que tem acontecido agora com esses episódios das guerras que estão sendo fomentados lá no Oriente Médio de notícias por exemplo de pessoas sendo vendidas como escravos os líbios por exemplo que a gente vê aí quer dizer é a barbárie humana acontecendo isso só acontece num sistema de exploração de exploração do outro do trabalho do outro então esse é o sistema que tem que morrer bom o programa de hoje termina por aqui a gente volta tá bom tchau obrigada aí tchau 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 tchau